Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Várias novinha no pé, querendo o meu malote, não sei quem contou pra elas, que nosso bonde tá forte. Carro nós tem de montão, isso eu nem vou divulgar, deixa a família bem, esse primeiro lugar, né? Terminando esse baile, vou encostar lá em casa, arrumar minha filhinha, pra dar rolela na praia. Mais tarde tem aquela miss, eu só vou agradecer a Deus, por mais um dia de vida, a vitória que ele nos deu. Por mais um dia de vida, a vitória que ele nos deu. Eu só sei que o baile foi da hora, agradeço a Nossa Senhora, por ter permitido esse menino bom, a ser conhecido pelo dom. A ser conhecido pelo dom. Várias novinha no pé, querendo o meu malote, não sei quem contou pra elas, que nosso bonde tá forte. Carro nós tem de montão, isso eu nem vou divulgar, deixa a família bem, esse primeiro lugar, né? Terminando esse baile, vou encostar lá em casa, arrumar minha filhinha, pra dar rolela na praia. Mais tarde tem aquela miss, eu só vou agradecer a Deus, por mais um dia de vida, a vitória que ele nos deu. Por mais um dia de vida, a vitória que ele nos deu. Eu só sei que o baile foi da hora, agradeço a Nossa Senhora, por ter permitido esse menino bom, a ser conhecido pelo dom. A ser conhecido pelo dom. DJ Ruiz é o fenômeno, o terror dos modinhas. Várias novinha no pé, querendo o meu malote, não sei quem contou pra elas, que nosso bonde tá forte, carro nós tem de montão.